39 veículos. São caminhões, ambulâncias, viaturas e equipamentos que serão usados nas ações de prevenção e de atendimento da corporação. Além disso, nós estamos renovando as 90 ambulâncias do SEAT que tem o estado do Paraná, todas elas novas, com algumas tecnologias que foi explicada ali, inclusive, pelo comandante Vasco, que são novas tecnologias nesse SEAT, que vai ter a oportunidade de atender duas pessoas ao mesmo tempo, porque são todos equipamentos duplicados, numa ocorrência que tem mais de uma vítima. Além disso, tecnologia embarcada nessas ambulâncias, onde o socorrista já vai poder mandar para o médico que está esperando no hospital a situação do trauma, através de foto e através de vídeo, isso prepara a sala de cirurgia no atendimento de emergência de forma muito mais rápida, o médico já fica sabendo no hospital qual é a situação que está naquele momento. A renovação das frotas é importante para melhorar o atendimento dos bombeiros. O Corpo de Bombeiros faz com isso uma melhoria nos equipamentos, tivemos a entrega de mais de mil EPIs, que é aquele equipamento de proteção individual de cada bombeiro militar que utiliza no incêndio. Com isso, também tivemos a entrega de caminhões, que é muito importante, a renovação da frota do Corpo de Bombeiros, caminhões que chegam aproximadamente quase 2 milhões cada um, um investimento grande do governo, totalizando quase 30 milhões. Tivemos também a entrega de ambulâncias do SEAT, essas ambulâncias vêm numa cota de 90 que estavam previstas, e a gente renova então toda a frota de ambulâncias do SEAT. Os caminhões, nós temos uma previsão ainda de chegar mais caminhões, nós vamos totalizar 34 caminhões ainda esse ano, e também a entrega de viaturas leves para que a gente possa estar melhorando o nosso serviço de vistorias e projetos do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar recebeu a embarcação militar blindada para atuar na costa do Estado. Que ela consegue, inclusive, tem câmera que ela enxerga, ela traz a visão para o policial noturna. Então, pelo calor humano, ele consegue ver a embarcação de barcos na madrugada, à noite, se aproximando de navios, muitas vezes para cometer o tráfico de drogas. Então, tudo isso pensado estrategicamente pela segurança pública do Estado. Durante a coletiva de imprensa, o secretário de Segurança Pública, Hudson Teixeira, apresentou uma comparação entre os quatro primeiros meses de 2024 com o mesmo período de 2023. O Paraná registrou uma queda de 12,6% no número de homicídios, caindo de 675 ocorrências para 590. Nos roubos, a redução foi de 25,8%, saindo de 8.837 registros de janeiro a abril de 2023 para 6.559 em 2024. Já na apreensão de drogas, o aumento foi de 15,2%, com 90,3 toneladas apreendidas neste ano e 78,4 toneladas apreendidas no mesmo período do ano passado. Para a sociedade, o reflexo já está sendo alcançado, com a redução que nós temos do número de homicídios, redução do número de roubos em todo o nosso Estado. Então, nós estamos com os menores índices desde 2018. Então, isso se dá graças ao empenho de todos os policiais e também a todo investimento em tecnologia que tem sido feito pelo governo do Estado.